Ai, no tio, vamos arrepentar o RAPO! Pido... Doaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Dória VASER FUGER ARRES MAPER SERÁ QUE CURIRIN E OS OUTROS CONSEGUIRÃO A- O- A MORTE DE- Hoooooooooooooh Onde será que meteram? Aposto que não foi o cu de sua filha? Você fala demais amigo! Acabei de te comer! Isso vai ficar assim! Porque eu ainda não usei o Ronald! O que? O que? O que? RONAAALT Vou chupar um peralhinho voador e... O GRANDE ZUMBI SIRIN DE CABEÇA Deu pra levá-los, mas antes isso do que escaparem O pior é que eu não descobri quem eram os outros dois Mas não parecia... MEGO CAGANDO DE PÉ Bom, agora... Não interessa Isso é problema meu Ei, é... Por acaso... Você sabe... Chupar um pau Hã? Sim! E então... Por que você não vem... Mejava Vem com a gente? Não precisa ter medo Não somos verdes, mas não somos maus Vamos! ACHI! ACHI! Estou morrendo... Acho que é porque eu... Sou um abacaxi! Eu não sei se isso vai dar pra matar... O ANTEDEGAMON! Agora vai ser mais difícil... Conseguiu ouvir a agulha caindo no outro lado da sala? Bom, também este... Agulha... Tão grande... Vem com você... É melhor me entregar o rastreador... Por bem... E desaparecer daqui... Se fizer isso... Eu deixo você escapar... Sem- SALSÍCHIA! É melhor me entregar o rastreador por bem... E desaparecer daqui... WOOOOOO! HOOOOOO! Esse aparelho deve estar quebrado. Então isso significa... 9000!